Ela é um problema para sua mãe quando ela sai e não diz quando vai voltar Ela é um problema para o seu pai quando ela sai e ela gasta sem parar Fimar, quase, chato, tudo que ela sonhou Essa garota tá querendo demais, conta mais, ela tem muito mais Ela quer gastar Bum, bum, escondi o cartão, não mais parcela Bum, bum, não mais saldo não, segura ela Sonho de consumo, ilusão, dinheiro na mão é verdadeal Bum, bum, escondi o cartão, não mais parcela Bum, bum, saldo não, segura ela Sonho de consumo, ilusão, dinheiro na mão é verdadeal Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo